Bom pessoal, vamos começar a nossa aula aqui ó, seguinte, botei a primeira peça, coloquei um preguinho de aço para a peça não andar, porque a primeira peça fica andando, vocês sabem disso né, a gente está usando um nivelador um pouco diferente dessa vez, do que vocês estão acostumados, que é esse aqui ó, tá vendo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, mas filma bem de pertinho aqui para mim ó, o pessoal vê uma coisa, olha pessoal, dá uma pancadinha nessa peça aqui para mim, para ela vir para cá, fazendo um favor, isso, aqui ó, beleza, foi, olha só pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó, eu tenho o nivelamento das peças, tá, repara que aqui ó, está niveladinho, tá vendo? Aqui ó, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui com uma cunha, ó, está niveladinho, está niveladinho, está niveladinho, está niveladinho, mas olha aqui o meio ó, 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 tá vendo? Agora olha só, essa é a peça que fica embaixo do piso né, agora eu vou colocar aqui para vocês verem ó, peraí Robson, rapidinho, ó, essa peça aqui ó, é de rosto, ó, presta atenção aqui ó, 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 vou batendo aqui para vocês verem ó, olha só ó, ó, conforme eu for apertando, vocês vão notar que ela vai descer ó, 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 já começou a melhorar ó, tá batendo um pouco ó, ó, agora ó, vou apertar mais um pouco ó, ó, olha que incrível pessoal, olha isso, apertei aqui agora ó, 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 ainda tem um golinho de nada, porque o piso ele é côncavo, é um problema da peça que a gente tem, vocês trabalham com piso e sabem como é que é, sempre tem um probleminha no meio ó, eu não travei, agora ó, vou apertar mais um pouquinho ó, 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 mais um pouquinho, olha lá ele esmagando ó, ó, segurando a peça no seu devido lugar, presta atenção agora aqui ó, 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 acabou o dente ó, ó, nem para cá, nem para cá ó, 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 tá vendo? Ó, 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 isso aqui é só para vocês verem a eficácia, agora o aperto final e o aperto final, ó, apertei aqui, tá? Um pulo no gato que eu vou dar para vocês, todo mundo sabe, quando a gente usa o nivelador, ele abre um pouquinho a junta, não abre? Eu estou usando de 1,5, por que que eu estou usando de 1,5? Isso aqui a gente aprendeu na prática, ele não abre um pouquinho? Todo mundo sabe que ele abre, né? O que que eu vou fazer? Eu não quero 2mm, eu uso de 1,5, ele joga para 2, é o pulo do gato, se eu quero 1,5 eu uso de 1, e assim sucessivamente, tá? Então tá aqui ó, sem dente, tá? A cliente pode chegar aqui ó, passar moeda, passar o que for, que não vai agarrar aqui, tá? Depois eu vou jogar uma moedinha nele todo para vocês verem, valeu? Bom, vamos para o nosso passo a passo, aqui ó, só para vocês entenderem, rapidinho, só vou atrapalhar o Rob só um pouquinho ali, ó, a gente não colocou aqui, a gente faz isso, ó, faz isso aqui, a gente está colocando no chão e na peça, ele está passando ali, porque eu atrapalhei ele, tá? Aí aqui ó, mesma coisa, ó, vou limpar aqui, vou limpar aqui, porque aqui foi a primeira peça, tá? Mantendo sempre limpinho, tá vendo? Para não trabalhar com aquela sujeirada toda, tá? Ó, aí o que que eu faço? Eu venho aqui ó, estou usando esse carrinho aqui que vocês já conhecem também, já é o, já é famosinho aí, né? É uma beleza, tá? Ó, para não machucar o joelho, aí você vem aqui agora e faz isso, ó, depois eu vou limpar isso aqui que eu sujei muito, limpa aqui, não deixa, não deixa rebarba assim não, ó, tá vendo? De sujeira, aí você só pega aqui, ó, deposita ele aqui, isso, ó, tá vendo? Como a peça é grande, a gente está colocando no meio também, porque a gente não quer dente em lugar nenhum do piso, então, uma ferramenta que auxilia aí o profissional na colocação. A gente vai fazer isso lá, vai fazer isso aqui, ó, colocar aqui também para vocês verem, ó, tá? Esse nivelador aqui, eu vou deixar o site para vocês, eu vou deixar o site para vocês comprarem, tá bom? Ó, vou deixar o site aí, aonde vocês podem achar e daqui a pouco eu volto com mais aí para vocês, beleza? Um abraço aí, galera, tamo junto!